Eu e o jeito dela É que me revela Me faz ver estrela Só penso em ela Não consigo esquecer aquele beijo, aquele toque, aquele Ui, ui, ui Deixa marcas e sequências, não consigo esquecer A culpa é do beijo dela A culpa é do jeito dela Ai, quando ela toca La bonda Sabes que Fácil te amar É só clicar Acho que eu vou Me apaixonar Sabes que Fiquei teu fã Que teu fã Amor Ai, eu e o jeito dela É que me revela Me faz ver estrela Só penso nela E quando ela toca É ui, é ui, é ui É só me o de bomba É ui, é ui, é ui É só como um repas És açúcar demais E és doce demais Ah, eu quero mais É, quero mais Sonho com a tua boca Sonho com a tua boca Vejo-te sem roupa É demais Ai, eu e o estou fofa Mãe dos gêmeos Tão fofa Sonho com a tua boca Vejo-te sem roupa Ai, eu e o estou fofa Deixa só te tocar Sabes que Fácil te amar É só clicar Acho que eu vou Me apaixonar Sabes que Eu Fiquei teu fã Que teu fã Amor Ai, eu e o jeito dela E que me revela Me faz ver a estrela Sou bem seguro nela E quando ela toca Eu e Eu e É só me o de bomba Exploda-me a cama Exploda-me a cama Eu e 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 É bom